Eu vou te passar nesse vídeo os 10 passos para que você consiga aumentar o limite do seu cartão de crédito, conseguir cartões de crédito melhores e você conseguir um REC especial, fica até o final que você vai conseguir zerar na idade do seu cartão. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Renda com Milhas. Eu me chamo Luiz Gregatti e nesse breve vídeo eu vou te mostrar os passos, as etapas que você precisa executar, fala executar, eu preciso executar, não adianta você assistir o vídeo até o final e não pôr em prática, tá? Esses passos, ao ser executado, você consegue aumentar o seu limite drasticamente, melhorar o seu score, melhorar o seu score externo e interno, ou seja, bancário, o rating, e automaticamente conseguir melhores cartões, zerar a anuidade do seu cartão e, óbvio, aumentar da forma que você deseja. Utilizando essa técnica, esse espaço simples que você vai aprender aqui durante essa aula gratuita aqui no YouTube. Essa aula gratuita aqui no nosso canal. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Isso não é pra mim, não, é pra você, pra que você não perca nenhuma dos três vídeos, nenhuma das três aulas que nós postamos semanalmente aqui. E eu vou começar a postar conteúdos um pouco mais profundos, não falando só de milhas, só de cartão, só de viagens. Vou falar algumas coisas mais profundas e eu conselho fortemente que você não perca esse conteúdo. Então, se inscreva aqui, ative as notificações para que o YouTube te lembre todas as vezes que nós postamos os vídeos aqui no canal, beleza? Então, antes que nós vamos para a tela do meu computador, não se esqueça que aqui embaixo desse vídeo tem uma descrição. Na descrição tem o link, o primeiro link azul que tem, existe uma aula que ensina na prática as três principais estratégias de milhas e como você consegue estruturar o seu plano personalizado de acúmulo. Ou seja, o meu plano de acúmulo é diferente do seu, que é diferente do João, que é diferente da Débora, que é diferente da Maria. Então, aqui você vai entender que é muito mais profundo e a gente vai conseguir trazer com mais frequência esses conteúdos mais densos sobre milhas. E não só, ah, estratégia B, A, vale a pena? Assinar o clube A, B, vale a pena? Você vai ver o porquê de cada estratégia, o porquê de assinar cada clube, beleza? Aqui embaixo, no primeiro link da descrição do vídeo, não deixa de assistir que é surreal a entrega que tem nesse conteúdo, fechou? Primeiro link aqui embaixo. Então, sem mais de longos, vamos para a tela do computador para a aula realmente na prática. Vamos então aos 10 passos para que você possa aumentar o seu limite do cartão, tá? Do seu cartão de crédito. Antes da gente pensar em limite de cartão de crédito, nós temos que pensar em duas coisas. Score externo e score interno bancário. Quando eu falo score interno, é de bancos, tá? Então, tem muita gente que fala que o score externo, o score Serasa ou até o Boa Vista, não interfere na avaliação de crédito da instituição financeira. Ainda mais hoje, com o Open Bank, que tem toda uma tecnologia por trás. Mas ainda assim, algumas exceções exigem. Então, por que não aumentar os dois logo de cara? Então, para que a gente possa aumentar o nosso score externo, que são os birôs de crédito como score Serasa e Boa Vista, você precisa limpar as pesquisas financeiras. Como que é feito isso, tá? Das financeiras. Quem são as financeiras? Bancos, instituições de crédito que você solicita e demais, tá? Então, se você vai e solicita um cartão de crédito dentro de uma loja, dentro de qualquer instituição financeira ou comercial, no caso uma loja, eles vão solicitar o seu CPF. Dentro desse score, vai constar essas pesquisas. Como que você faz isso hoje? Adivinha, com a nossa tecnologia altamente voando em pleno 2021? Carta. Infelizmente, é dessa forma. Enfim, eu explico muito melhor isso sobre como fazer isso em cartas dentro do nosso programa completo, Renda com Milhas. Enfim, é um pouco chato, mas é necessário, tá? E aí, depois, passo 2, colocar contas básicas no seu nome, como água, energia, telefone, celular. Beleza? Colocar essas contas, ter contas no seu nome é positivo, tá? E pagá-las, óbvio, com rigidez na data, tá bom? Então, pague sempre nas datas, não atrase, porque isso também altera. Tá bom? Então, deixar essas contas, se possível ainda, em débito automático é melhor ainda, tá bom? Então, aqui, o ponto 2, tá? Isso é o score externo, que não é o score bancário. É o score que nós temos dentro de instituições de birôs, como Serasa e Boa Vista. Qual é o score interno, ou seja, o rating bancário, o seu número dentro do banco, qual etapa, qual cliente, quão bom cliente você é para o banco? Aqui a gente entra nos passos para contratar serviços do banco, tá? Contrate serviços do banco, carta de crédito, financiamentos, consórcios, desde que sejam mais ou menos todos os produtos, salve raríssimas exceções, quase todos os produtos dentro dos bancos são péssimos. Então, você vai contratar de forma intencional, você vai contratar aquilo, mesmo não sendo bom para você, mas sendo necessário para que você aumente o seu rating bancário e o banco comece a te olhar com bons olhos. mesmo porque isso aí vai ser migalha, esse, entre aspas, investimento que você faz dentro do banco vai retornar para você em limite e você com limite na mão, sabendo das estratégias certas, sabendo o que fazer com esse cartão de crédito, você faz muita grana. Então, esse investimento ele vai se pagar e é total, principalmente para você, ainda que não tem um bom rating bancário, não tem um bom score bancário dentro das instituições, principalmente de bancos físicos. Os bancos físicos ainda são as melhores instituições. Ah, eu amo o Nubank. Ah, que legal, mas o Nubank não te dá nada. Pega um Bradesco, cão da vida aí para você ver, você é a regaça de ganhar dinheiro lá dentro. Só que você precisa saber o que fazer para que você possa saber, montar o seu plano personalizado de acúmulo de milhas, de pontos, saber as estratégias, os benefícios do cartão, como utilizar da maneira correta para que você possa viajar mais, no caso, voar a custo zero, gerar uma fonte de renda e comprar os mais diversos produtos na internet. Os mais diversos, como esse MacBook aqui que está gravando. Eu comprei ele com mais de 6 mil reais. Adivinha como? O banco ou a companhia aérea que me pagou. É isso que você tem que aprender. Sacou? Então, é sobre isso. No final de tudo, é sobre encurtar o seu caminho para a realização do seu sonho. Na verdade, o limite interfere muito. Quanto mais limite você tem, você consegue executar mais coisas. E adivinha? É um processo, não existe milagre e não caia em fraude. Quem quer crescer muito rápido, cortando atalho, adivinha? É golpe. Então, aqui existe todo um processo e esse processo você precisa executar, tá bom? Contratar serviços do banco. Quais? Quais são os melhores? Existem alguns serviços aqui no 2.2, existem produtos pagos, quando você paga em dinheiro, exemplo. Título de capitalização. Dentro do Bradesco existe um título de capitalização, adivinha? Que volta em ponto de vélo. Poucas pessoas sabem isso. Pouquíssimas pessoas sabem isso. E é altamente vantajoso quando você faz isso. Por dois motivos, porque você consegue ótimo rendimento ao retornar esse título de capitalização pra você, porque você compra os pontos de vélo em vez de você pegar dinheiro, tá? E adivinha? Se você compra pontos de vélo, você consegue fazer milhas e milhas são dinheiro e você consegue fazer muita grana assim. Ah, Luiz, é no longo prazo. É. Só que, além de você retornar em pontos de vélo, você ainda tá comprando produtos do banco. O banco tá achando que você tá dando dinheiro pra ele, só que é você que tá tirando dele. Sacou? Então, antecipar pagamentos. 2.3. Aqui, ó. Antecipar pagamentos de fatura e de cartão de crédito. Isso é uma boa, tá? Ah, Luiz, é só bancão? Não. Você pode... Inclusive, os bancos digitais possibilitam muito que você antecipa a fatura e já libera o limite pra você. Os bancos, os bancões, os bancos institucionais, físicos, na maioria das vezes não possibilita isso. Fechou? Utilização de cartão pré-pago. Por que eu tô falando isso? Você fazer esses movimentos de forma intencional vai melhorar o seu score, o seu rating bancário, como a instituição financeira te olha, tá bom? E aí, se mesmo assim você ainda não conseguir, fica em paz que você vai começar a utilizar o cartão pré-pago de forma intencional também, para que você tenha lastro de utilização. Você consiga extrair uma fatura desse cartão pré-pago, que é uma fatura que você tá colocando dinheiro lá, só que você consegue ter dados, ou seja, você consegue jogar, velho, chegar numa loja, tá? Que é o ponto 4, chegar numa loja, por exemplo, por que loja? Porque as lojas liberam limites mais fáceis do que bancos, tá bom? Então, mesmo as lojas não tendo benefício nenhum de pontuação, de, enfim, de benefício de cartões de crédito, de pontos e milhas, mesmo assim você vai conseguir mais fácil dentro de lojas, para que depois você suba um degrau, ou seja, você vai para os bancos digitais, que é o ponto 6 ali onde tá escrito, tá bom? Então, esse cartão pré-pago, ele já pontua, ele já pontua dentro da Livelo, por isso que eu coloquei aqui a Uso Pay, fechou? Então, aqui é a Uso Pay. Criar cartões aqui dentro, criar cartões dentro de lojas. Qual? Olha o que te oferece a limite. Seja Carrefour, Renner, Casbahia, qualquer um, Riachuelo, qualquer coisa, qualquer loja que te ofereça limite para que você já consiga ter um crédito já interessante, mesmo porque você não vai depender de pontuação de cartão. Esquece ponto de cartão no início, você precisa de limite para fazer as estratégias e com o limite para fazer as estratégias você faz grana. Em média, a cada 4 mil reais de limite você faz mil reais de lucro. Em média, em média, pode ser mais, pode ser menos, mas em média, a cada 4 mil reais você faz mil reais de lucro. Com as estratégias certas de milha e, óbvio, fazendo da maneira correta. Movimentar de 2 a 3 meses e usar o limite máximo que essa instituição te deu. Carrefour, Renner, Casbahia, Riachuelo, qualquer loja, te deu o movimento máximo. Quanto que eles te deram? Mil reais de limite, uso máximo e pede mais, uso máximo e pede mais, uso máximo e pede mais. Se eles não derem, a gente vai chegar aqui, manda no reclame aqui, porra, não dá limite, não dá limite, aí os caras vão e liberam para você. É um rec muito bom que a gente utiliza dentro do nosso programa completo Renda com Milhas, adivinha? Tudo isso que eu estou te passando aqui é só a ponta do iceberg, lá dentro tem muito mais, mas muito mais. Fora os 10 professores que tem, o programa de acompanhamento completo, porque não é só um cursinho de milhas, tá? Cursinho de milhas a galera vende aí, a gente não trabalha dessa forma. Então, movimentar 2 ou 3 meses usando o máximo de limite. Abrir contas em bancos digitais, depois de 2 ou 3 meses, para que você possa abrir contas, abrir dentro de bancos digitais e já ter um lastro de crédito, ou seja, tem alguma instituição que já te deu mil, dois mil, três mil, quatro mil reais, isso para a galera que está começando, viu? Se você acha que esse vídeo não é interessante para você que já tem 10, 20, 30 mil reais, você está redondamente enganado, você está muito enganado, porque você vai ver que você pode aplicar isso na sua vida, para que passe de 20, 30 mil, para 100, 200 mil reais de limite. Luiz, meu Deus, 100 mil reais de limite, eu tenho mais de 300 mil reais de limite dentro do Bradesco. Adivinha como? Sabe em quanto tempo eu fiz isso? Em 4 meses eu passei de 50 mil de limite para 300 mil de limite. É um processo, é um processo. Você vai passar de mil para 4, 5, 6 mil, 10 mil. Maria, depende da sua movimentação, do seu empenho, tá bom? Então, depois de abrir bancos digitais, você vai movimentar o máximo em ambos, tanto nas lojas quanto nos bancos digitais. Pegar esses cartões e movimentar, movimentar, gastar tudo o que você puder, pagar a conta de terceiro, pegar cartão adicional, tudo o que você puder para melhorar a sua movimentação. Depois disso, você vai estourar o limite. O que é o estourar o limite, tá vendo que tá entre aspas? É usar o máximo, você vai usar o máximo de limite aqui dentro para que possa cada vez mais subir a régua, subir a régua. Existem várias formas de você movimentar assim, sem necessariamente gastar mais nenhum real que você já gasta. Existem várias. Luiz, quais são? Então, outro vídeo, se você quiser ganhar velocidade, gente, presta atenção. Velocidade, link, primeiro link aqui embaixo, entra para o programa completo de acompanhamento. O tempo que você perde vendo vídeo na YouTube, tentando andar sozinho, é a mesma coisa que um cara tá na solitária. Você está na solitária, andando sozinho. Por que que o ambiente, nós seres humanos fomos criados para viver em comunidade, em pessoas? Por que que a família é a base? Porque é uma comunidade. Ninguém anda sozinho, quase ninguém sobrevive sozinho. Você precisa de comunidade, você precisa de trocar informações entre outras pessoas que estão vibrando na mesma energia que você. Fechou? Então, é isso. Ponto 9. Quando estiver com 4 ou 5 mil reais de limite, você vai começar a solicitar cartões em bancos físicos. Que aí, adivinha? Aí começa o jogo, realmente, dos adultos no mundo das milhas. Por que jogo dos adultos? Porque o banco físico é o que dá, realmente, a geração acelerada de pontos, cartões melhores, limites maiores. Você consegue ter acesso a gerente dentro do banco, você consegue criar um vínculo de amizade com o seu gerente. Gere valor para o seu gerente. Ele tem que te olhar e você ensinar milhas para ele. Velho, você conhece isso aqui? A galera não conhece. Ei, se liga. Ninguém conhece de milhas. Ninguém conhece de milhas. Faz uma pesquisa rápida num ciclo de 10 pessoas próximas a você. Pergunta quem conhece. Ninguém. Ninguém ou uma ou duas pessoas. Máximo, 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 máximo. Por quê? Porque é pouquíssimo explorado esse nicho de mercado, esse mundo. E, fala a verdade, pode te gerar uma ótima fonte de renda. Pode te gerar voar de graça, voos, passagens, viagens, hospedagens, aluguel de carro. O que você nem imagina. Ei, presta atenção nisso. O resultado que você ainda não tem está no conhecimento que você ainda não possui. Se você ainda não sabe, é por isso que você ainda não tem o resultado que você quer. Simples quanto isso. Não tem o milagre do milagre do milagre. Ai, o milagre do amanhã. Acordar 5 horas da manhã. Ei, fofo. É muito mais que isso. Fechou? Fechou? Então, aqui dentro você consegue identificar esses 10 passos. Você executar isso na prática. Esquece, ninguém te pega mais. Já era. Já era. Você só não consegue aumentar o seu limite, criar um fonte de renda. Se você ficar flutuando, navegando sozinho no oceano que você nem sabe para que lado que é. Você está achando que você está no lugar certo. Você nem sabe onde você está indo. Cai para dentro, velho. Primeiro link na descrição. Você está fazendo o que aí? Bora. Comprar tempo, velho. Tempo. Você não pode esperar. A vida não espera. O caminhão selado, o cavalo selado está passando e você está... Bora. Cai para dentro. Espero que você tenha gostado. Isso aqui é muito mais do que milhas. Tudo que a gente entrega dentro do Renda com Milhas, dentro de tudo que a gente faz com muito carinho, dedicação e empenho. Porque a gente tem empatia com o resultado de cada uma das pessoas que entram. Por isso que nós temos 10 professores. Nós temos 10 professores. E 6 grupos de acompanhamento. Bora. Cai para dentro. É nóis. E aí, jogador. Fala, gatona. Você entendeu os passos que é necessário executar para que você consiga aumentar o seu limite? E detalhe, tá? Não só aumentar o limite horizontal, mas o vertical também. Isso eu vou falar nos próximos vídeos. E você ficou com dúvida? Ficou interessado? Quer entender mais sobre limite vertical, horizontal? Quer saber como você consegue colocar o seu cartão, mesmo que você não o tenha ainda, para trabalhar para você de forma semi-automática, apertando só alguns botões aqui embaixo no link da descrição. No primeiro link azul que tem na descrição, não deixe de assistir essa aula, que ela está incrível, tá? Incrível. Não deixe de assistir essa aula. Você vai me agradecer depois. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se for algo mais pontual, arrobaluiz.gregate no Instagram. Nós abrimos caixinhas de perguntas todos os dias. E também você pode tirar alguma dúvida mais pontual também no direct. Valeu? Nós nos vemos no nosso próximo vídeo barra aula e tchau.